Quer ter um animalzinho, mas mora em um lugar muito pequeno ou quase não tem tempo em casa? Então temos a solução para você! Olá, seja bem-vindo ao canal, Mundo Curioso dos Animais, e no vídeo de hoje iremos falar sobre 8 vantagens em ter um gato em apês. Vamos lá! Número 1 – Lugares econômicos Os gatos são animais de porte pequeno, o que os torna ideais para apartamentos ou espaços menores. Sua adaptabilidade a ambientes compactos e capacidade de se acomodar em áreas reduzidas são vantagens para quem tem restrições de espaço. Além disso, suas necessidades e acessórios, como camas e brinquedos, são menores, facilitando a organização e ocupando menos espaço. A habilidade dos gatos de encontrar espaços confortáveis para descansar ou brincar, mesmo em ambientes limitados, e sua independência para entreter-se sozinhos contribuem para uma convivência tranquila em espaços residenciais menores. Número 2 – Uma companhia mais silenciosa Comparativamente aos cães e outros animais, os gatos tendem a ser mais discretos em relação aos ruídos. Essa característica pode ser uma vantagem para quem mora em apartamentos, minimizando possíveis aborrecimentos com vizinhos. A vocalização dos gatos é geralmente mais suave e menos frequente do que a de muitos cães, o que reduz o impacto sonoro em ambientes compartilhados. Essa tendência dos felinos para emitir sons mais sutis contribui para uma convivência mais tranquila em espaços residenciais, evitando potenciais perturbações causadas por barulhos constantes. Número 3 – Se adaptar em espaços pequenos Os gatos são conhecidos por sua notável capacidade de se adaptar a espaços menores, tornando-se excelentes companheiros para quem vive em apartamentos ou áreas reduzidas. Sua agilidade física, combinada com uma personalidade curiosa e independente, permite que prosperem em ambientes mais limitados, oferecendo uma convivência harmoniosa com seus tutores humanos. Esses animais enigmáticos desenvolvem laços afetivos profundos e são capazes de se adaptar às necessidades do ambiente em que vivem, sendo companheiros perfeitos para quem busca uma interação próxima, mesmo em espaços residenciais compactos. Número 4 – Limpeza e higiene Os gatos são conhecidos por sua notável higiene. Eles passam boa parte do tempo cuidando de si mesmos, lambendo-o pelo minuciosamente e usando a caixa de areia para suas necessidades fisiológicas. Esses hábitos naturais dos felinos facilitam a manutenção da limpeza em ambientes internos, proporcionando uma convivência mais higiênica para seus tutores. Sua atenção meticulosa à limpeza pessoal e o instinto de enterrar seus resíduos contribuem para reduzir odores e resíduos indesejados, tornando a presença deles em espaços domésticos mais agradável. Essa vantagem realmente foi uma das melhores, já merece o seu like para o vídeo, mostrando como ele está sendo útil. Número 5 – Fácil de limpar Os gatos têm um instinto natural para usar a caixa de areia, o que facilita o treinamento e a manutenção da higiene em ambientes internos. Desde jovens, eles demonstram uma inclinação para enterrar seus resíduos, um comportamento herdado de seus ancestrais selvagens. Essa preferência pela caixa de areia simplifica o processo de treinamento para usá-la, tornando-o relativamente simples para os tutores. Além disso, o hábito de enterrar seus resíduos contribui para reduzir odores e manter o ambiente mais limpo e agradável. Essa característica dos gatos não só reflete seu instinto natural, mas também facilita a convivência e a higiene em ambientes domésticos. Número 6 – Entretenimento Os gatos são animais naturalmente curiosos e brincalhões. Eles adoram explorar, descobrir novidades e se divertir com objetos do dia-a-dia, transformando até mesmo os momentos mais simples em brincadeiras empolgantes. Esses comportamentos lúdicos dos felinos trazem entretenimento constante para quem vive em apartamentos ou espaços pequenos, tornando a convivência mais dinâmica e cativante. Sua interação com os tutores, seja através de carinhos ou sessões de brincadeiras, também é uma fonte de diversão tanto para eles quanto para seus cuidadores, estreitando os laços afetivos e tornando a convivência ainda mais gratificante. Número 7 – Não exige muito exercício. Os gatos não demandam a mesma quantidade de exercício que algumas raças de cães, o que pode ser benéfico para tutores com limitações de tempo ou espaço para atividades ao ar livre. Enquanto os exercícios são essenciais para a saúde dos animais de estimação, os gatos têm uma necessidade menor de atividade física em comparação com certas raças caninas. Sua natureza de predadores de emboscada os leva a realizar breves surtos de atividade seguidos por longos períodos de descanso, adaptando-se bem a ambientes internos. Brincadeiras dentro de casa, como com brinquedos interativos, arranhadores e jogos que estimulam seu instinto de caça, são suficientes para satisfazer suas necessidades de exercício. Isso faz dos gatos uma ótima opção para tutores com um estilo de vida agitado ou que vivem em espaços com limitações de espaço externo. Número 8 – Independência felina Os gatos são reconhecidos por sua independência, conseguindo se entreter por períodos mais longos sem a necessidade de atenção constante dos seus tutores. Essa autonomia os torna ótimos companheiros para pessoas com horários ocupados, já que conseguem se divertir e se exercitar sozinhos. Sua natureza curiosa e capacidade de encontrar diversão em brinquedos ou atividades simples do ambiente contribuem para que sejam animais ideais para quem possui uma rotina agitada. Essa habilidade de se autorregular entre momentos de descanso e brincadeiras faz dos gatos animais adaptáveis e inteligentes, capazes de desfrutar da vida mesmo na ausência de constante interação humana. O que achou? Tenho certeza que essas vantagens devem ter ajudado muito na hora de escolher o seu pet. Então já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, logo iremos trazer vantagens para ter outros animais em apartamentos muito pequenos que vão te ajudar ainda mais. Mas se acalme, irei deixar aqui mais um vídeo sobre gatos, do qual tenho certeza que vai fazer você se apaixonar ainda mais por eles. Nos vemos no próximo vídeo. Lambejos e tchau!